No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, vinte e três de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do combate ao câncer infantil. E o dia do engenheiro eletricista. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Rio de Janeiro abre matrículas para ano letivo da Rede Municipal de Ensino. Prefeitura do Rio paga nesta sexta-feira a primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores. Inscrições para o programa Mais Médicos são prorrogadas para o dia sete de dezembro. Planos de saúde ressarcem 365 milhões de reais ao SUS no primeiro semestre. Irã continua respeitando o acordo nuclear, mesmo com novas sanções dos Estados Unidos. Reino Unido e União Europeia chegam a um rascunho de resolução para a relação pós-Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. As estações Carioca, Largo do Curvelo e Largo de França, do sistema de bonde de Santa Tereza, estarão de cara nova até o fim do mês. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes, estão sendo instaladas cerca de 100 novas placas de sinalização que vão compor a identidade visual do transporte. Além de informações como grade de horários, pontos de parada e indicações sobre o Museu do Bonde, dentre outras. A nova identidade visual já está presente no ticket de embarque, no uniforme dos funcionários que lidam diretamente com o público e nos televisores instalados na plataforma, que fornecem informações sobre a operação em tempo real. A primeira etapa da montagem da estrutura metálica da árvore de Natal da Lagoa foi encerrada na tarde desta quinta-feira. A Estrela do Topo foi o último adereço a completar os 70 metros de altura da árvore. Um guindaste levou cerca de 12 minutos para erguer o pedaço final e mais uma hora para posicionar e colocar a última parte da estrutura. A inauguração acontece no dia 1º de dezembro. A partir de hoje, as luzes de LED sustentadas por arcos de ferro com desenhos natalinos, como bolas, laços, botas, começam a ser adicionadas à estrutura bruta da árvore. Já estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2019 nas escolas da Rede Municipal do Rio. As inscrições devem ser feitas pela internet no site matricula.rio até o dia 28 deste mês. As vagas oferecidas são para todos os segmentos da rede municipal e os alunos da rede vão ter a matrícula renovada automaticamente. Para quem tiver dificuldades de acessar o site para fazer a matrícula, a Prefeitura vai colocar à disposição do público 71 locais com acesso gratuito à internet e funcionários para auxiliar no preenchimento do formulário. Para saber quais locais oferecem o serviço, basta ligar no número 1746 da Central de Atendimento da Prefeitura. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que vai pagar a primeira parcela do 13º salário de 2018 hoje. Essa primeira parte do abono natalino vai ser depositada sem os descontos previstos em lei. O pagamento vai beneficiar mais de 150 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao funcionalismo municipal. O prefeito ainda não confirmou quando vai ser possível pagar a segunda parcela do abono. Nessa semana, Crivella assinou um decreto autorizando a antecipação de 300 milhões de reais para bancar a segunda parte do abono dos servidores. Expectativa é de que a folha seja quitada antes do Natal. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O filme live action de O Rei Leão teve seu primeiro trailer divulgado. Além de Donald Groover interpretando Simba, o elenco conta com Beyoncé no papel de Nala, John Oliver como Zazu, Seth Roderick como Pumba, Billy Eichner como Timão e James Earl Jones como Mufasa. O filme está em pré-produção em Los Angeles e a estreia acontece no dia 19 de julho do ano que vem. Chega o último fim de semana no Teatro João Caetano, musical Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz. O espetáculo conta a história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros. A obra reúne artes cênicas e música com 16 canções que misturam chote, samba, baião e a música romântica do poeta do povo. A classificação indicativa é livre. O ingresso custa 40 reais. Hoje e amanhã o espetáculo começa às 7 da noite. Já no domingo, o último dia de apresentação começa às 6 da tarde. O Teatro João Caetano fica na Praça Tiradentes, no centro do Rio. A Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, oferece um curso gratuito de desenho e pintura. O professor e artista plástico, Valdir Pereira Augusto, é o responsável pelas aulas. As lições acontecem toda quarta de 1 às 4 e meia da tarde e sexta-feira, de 9 da manhã às 4 e meia da tarde. As matrículas são feitas na própria biblioteca, na Praça Danaides, no Cocotá, na zona norte do Rio. A Galeria de Arte Beu apresenta a exposição Canção do Exílio. A artista plástica Inês Cavalcante expõe uma sutil versão do Brasil contemporâneo a partir do poema homônio Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. As peças expostas são pinturas feitas em saquinhos de chá e elaboradas no período entre 2013 e 2018. Na mostra, a sonoridade do texto, a redondilha dos versos curtos e a repetição de imagens dão o tom da narrativa poética do trabalho da artista. A entrada é gratuita e a Galeria de Arte Beu funciona de segunda a quinta, de 1 da tarde e 7 da noite. Nas sextas, no meio-dia e 6 da tarde. Ela se localiza na Rua Maria Angélica, número 168, no Jardim Botânico. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. 11 horas 32 minutos. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 74%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Nacionais. O Conselho Nacional de Imigração publicou uma resolução que autoriza a residência por prazo indeterminado aos imigrantes que investirem em imóveis no país. Pela nova regra, o Ministério pode autorizar a residência para imigrantes que pretendem comprar imóveis, prontos ou em construção, com recursos próprios. Os imóveis devem estar localizados em áreas urbanas. Para ter direito à residência, o investimento deve ser igual ou superior a um milhão de reais nas regiões sul, sudeste e centro-oeste e a partir de 700 mil nas regiões norte e nordeste. O Ministério do Trabalho é o órgão responsável pela emissão das autorizações de residência para imigrantes que desejam exercer alguma atividade profissional no país. Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito estima que 7,8 milhões de brasileiros foram vítimas de fraude nos últimos 12 meses. Os dados mostram que 41% das ocorrências estão ligados à clonagem de cartões de crédito. De acordo com o levantamento, outros golpes mais comuns envolvem o uso indevido do nome para a contratação de empréstimos, falsificação de documentos para abertura de crediário e o pagamento de boletos falsos. De acordo com o SPC, Brasil, além de prejuízos financeiros e constrangimento, o consumidor sofre com o tempo gasto para resolver os processos burocráticos para regularizar sua situação, como comprovar que não realizou compras indevidas ou resolver uma possível negativação do CPF. O Ministério da Saúde prorrogou para o dia 7 de dezembro o prazo de inscrição de profissionais brasileiros e estrangeiros com registro no Brasil que queiram participar da nova seleção do programa Mais Médicos. Segundo a pasta, a medida foi tomada devido à instabilidade no site do programa causada por ataques cibernéticos que foram identificadas desde o primeiro dia de inscrição. O prazo para as inscrições terminaria no próximo domingo e a prorrogação já havia sido anunciada pelo Ministro da Saúde, Gilberto Oque. Com a mudança, o prazo para apresentação dos médicos nos municípios para homologação do contrato também foi estendido. Agora, os inscritos serão até o dia 14 de dezembro para entregar a documentação no município escolhido e iniciar o trabalho. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou a sexta edição do Boletim Informativo do Ressarcimento ao SUS. De acordo com a publicação, foram repassados R$ 365.160.000 no primeiro semestre de 2018. O valor arrecadado das operadoras no primeiro semestre de 2018 representa mais de 62% do total repassado ao longo de 2017, quando foi registrado o maior ressarcimento anual. Os dados sugerem que, ao final deste ano, um novo recorde vai ser alcançado. E, de acordo com a lei federal, operadoras de planos de saúde devem ressarcir ao SUS quando seus usuários são atendidos em hospitais públicos. Essa obrigação chegou a ser contestada pela Confederação Nacional de Saúde. No entanto, em fevereiro deste ano, o STF confirmou a validade da lei. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Um relatório feito pela Organização das Nações Unidas revelou que o Brasil teve uma queda na emissão de gases estufa, percentual de 2,3%. Esse resultado foi feito com base em 2017, relacionando com o ano anterior. Segundo o cálculo feito pela ONU, a concentração de gás carbônico atingiu pela primeira vez em 2017 a marca simbólica de 405,5 partes por um milhão. E para quem quer saber de assuntos culturais de São Paulo, a Secretaria de Cultura do Estado Paulista lançou, nesta quinta-feira, aplicativo de celular que reúne informações sobre atividades culturais de todo o Estado. O objetivo é aproximar o público dos eventos realizados em todo o território, além de instituições culturais. Com o aplicativo, é possível localizar eventos na capital, no interior e no litoral, como festivais, concertos, exposições, shows, dança, apresentações de circo e muito mais. Chamado de Sistema Estadual de Cultura, ele pode ser baixado no Google Play e vai estar em breve disponível para o iPhone. A fabricante de celulares Nokia anunciou o lançamento de um aparelho móvel que não é um smartphone e tem um design semelhante aos celulares dos anos 2000. Além disso, a Nokia ainda disse que o jogo da cobrinha vai estar disponível no Nokia 106. Sem acesso a aplicativos elaborados, o modelo consegue cumprir funções básicas, como fazer e realizar ligações e enviar mensagens SMS. E para finalizar, cientistas desenvolveram uma tecnologia que pode substituir cães farejadores no futuro. Segundo a pesquisa publicada na revista Nature, genes de camundongos foram usados para criar um protótipo de nariz robô. O estudo foi desenvolvido na Duke School of Medicine, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rende 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,8070 para a compra, R$ 13,8077 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3191 para a compra, R$ 4,3217 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de outubro medida pelo IGP-M, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,89% e a Bovespa opera em alta de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Austrália não vai assinar o Pacto Mundial para a Migração, estipulado no último mês de julho da ONU, por considerar que afeta a sua soberania. A decisão foi confirmada pelo primeiro-ministro Scott Morrison. Ele acrescentou que o acordo, que previsivelmente será adotado no início de dezembro em Marrakech, não distingue entre aqueles que entram ilegalmente na Austrália e aqueles que vêm pela via correta. A posição de Morrison coincide com a ferrenha política contra a entrada de imigrantes ilegais que tentam entrar no país por via marítima e os quais devolvem os seus pontos de embarque, o que foi criticado por várias organizações internacionais. Um avião da companhia Peruvian, com 122 passageiros e cinco tripulantes a bordo, derrapou ao aterrissar no aeroporto de uma cidade vizinha, a La Paz, na Bolívia, após um problema com trem de pouso. Ninguém se machucou e o Boeing, que voou de Cusco, no Peru, a El Alto, a cerca de 10 quilômetros de La Paz, ficou parado no meio da pista. A informação foi confirmada pelo responsável da Direção-Geral de Aeronáutica Civil, Celier Arispe. Os passageiros foram retirados da aeronave e atendidos pelo serviço de aeroportos da Bolívia. A companhia aérea lamentou o ocorrido e explicou que o trem de pouso não funcionou por razões que estão sendo ainda investigadas. O Irã está fazendo sua parte no acordo nuclear com as grandes potências globais. O fato foi confirmado pela Agência Reguladora de Energia Nuclear da ONU, que policia o pacto. Alemanha, França e Reino Unido têm trabalhado para evitar um colapso do acordo, sob o qual sanções internacionais contra Teherã foram suspensas em troca da imposição de limites mais rígidos contra as atividades nucleares do Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em maio que estava retirando o país do acordo nuclear de 2015 por razões que incluem a influência do Irã nas guerras da Síria e do Iêmen e por seu programa de mísseis balísticos, assuntos que não são cobertos pelo pacto. E os negociadores britânicos e europeus elaboraram um rascunho de um acordo a respeito de uma futura relação entre Reino Unido e União Europeia após o Brexit. O texto ainda precisa ser chancelado pelos líderes dos 27 países membros do bloco na cúpula que vai acontecer no fim de semana. Esse anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e confirmado pela premia britânica, Theresa May. O afastamento do Reino Unido do bloco europeu foi aprovado num plebiscito em junho de 2016. Desde então, o governo May trabalha para estabelecer um tratado com os países europeus em defesa dos interesses econômicos e políticos nacionais. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Comissão aprova projeto que proíbe venda e uso de andadores infantis. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Nesta semana, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe a fabricação, a venda e a utilização de andador infantil em todo o Brasil. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorginho Melo, a medida vai contribuir para prevenir acidentes potencialmente letais, como, por exemplo, queda de escadas. A queda de escada é um negócio fatal. Esquece uma porta, não está trancada, a criança é esperta e não conhece o perigo. Se você desvirar o olho de uma criança, ela some. É um negócio impressionante. Porém, esta proibição do uso dos andadores não vai ser para todas as crianças. É o que explica o relator do projeto, o deputado Diego Garcia. Eu acrescentei uma emenda ao projeto de lei que permitirá o uso dos andadores para os casos de indicação médica, como recurso de tecnologia assistiva ou reabilitação. Crianças com deficiências físicas, por exemplo, não serão privadas do uso dos andadores. Agora, o projeto de lei vai ter que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Reportagem Cíntia Moreira. Perifis falsos usam a Black Friday para aplicar golpes na internet. Mais informações com a repórter Tainá Ferreira. Aqueles que gostam de aproveitar as ofertas da Black Friday devem ficar muito atentos às compras feitas pela internet. Segundo a PESAF, desenvolvedora de aplicativos de segurança, somente nesta última semana, 234 páginas foram identificadas por divulgarem promoções falsas no Facebook. Desse total, 96 foram criadas especificamente para a Black Friday. O objetivo é roubar dados bancários e de cartões de crédito das vítimas. Para isso, os criminosos têm usado a identidade visual de lojas famosas para levar os compradores a sites falsos. Alguns até oferecem a opção Compre Agora em suas postagens. Magazine Luiza, Ponto Frio, Walmart e Mercado Livre são algumas marcas usadas nos golpes virtuais. Juntos, esses perfis acumulam mais de 15 mil curtidas. Uma das maneiras de evitar golpes é ficar atenta se a página possui o selo de verificação ao lado do nome da empresa e se o nome da loja está escrito da maneira correta. Isso garante que o perfil é verdadeiro. Outra opção é usar antivírus que identifica perfis falsos. Reportagem, Tainá Ferreira. Rubem Novaes será o presidente do Banco do Brasil. E o repórter Tiago Marcolini tem mais detalhes. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu o economista Rubem Novaes para presidir o Banco do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. O nome do presidente da Caixa Econômica Federal deve ser definido ainda nesta quinta-feira. Novaes é amigo de Paulo Guedes desde que os dois estudaram juntos na Universidade de Chicago, onde predomina a ideologia liberalista da economia. O futuro presidente do Banco do Brasil é professor da Fundação Getúlio Vargas e foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A ideia inicial de Guedes era chamar Ivan Monteiro, atual presidente da Petrobras, para presidir o Banco do Brasil. A ideia, no entanto, sofreu resistência da equipe de Bolsonaro, por Monteiro ter integrado a direção da estatal na gestão petista. Rubem Novaes é a favor de privatizações e deve promover a venda da área de investimento do banco, seguindo política indicada por Guedes de retirar os bancos públicos de todas as políticas que não forem relacionadas às políticas públicas. Reportagem Tiago Marcolini. Mais de 178 mil auxílios doença acidentários e previdenciários foram concedidos por transtornos mentais e comportamentais. Mais detalhes com a repórter Aline Dias. Em 2017, foram concedidos 178 mil 268 auxílios doença acidentários e previdenciários em decorrência de transtornos mentais e comportamentais. Os dados são da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. A especialista em saúde mental Virgínia Rosendo de Brito explica que a falta de um ambiente de trabalho adequado pode trazer tanto problemas físicos como adoecimento mental. Quando uma pessoa tem um adoecimento mental no emprego, a produtividade, as relações sociais ficam muito prejudicadas. Então, uma pessoa que produzia antes bastante, agora já não vai produzir tanto no trabalho, tem faltos, atestados, atrasos e, principalmente, tem muito sofrimento. Porque a pessoa que está adoecida, ela sofre bastante. E alguém que sofre não consegue trabalhar bem. O SESI considera que transtornos mentais e comportamentais serão a principal causa de afastamento do trabalho nos próximos anos. Por isso, o Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais, localizado no Rio Grande do Sul, desenvolve soluções que auxiliam na prevenção e gerenciamento destes transtornos. Uma delas é o aplicativo G-Stress, voltado para o autoconhecimento e autogerenciamento do estresse. A gerente da instituição, Letícia Lessa, explica que os transtornos mentais e comportamentais já estão no topo das doenças que mais afastam do trabalho e precisam tanto de prevenção quanto do gerenciamento dos riscos. Hoje nós temos várias soluções desenvolvidas em parceria com a indústria para auxiliá-la inicialmente identificar quais são esses fatores de risco apresentados na sua realidade, nesse contexto do trabalho. E a partir dessa identificação desses riscos, como é que ela faz o melhor gerenciamento deles. Os serviços e produtos desenvolvidos pelo Centro de Inovação em Fatores Psicossociais estão disponíveis na plataforma do SESI e podem ser acessadas por qualquer empresa. Lá também estão todos os serviços e produtos já desenvolvidos por todos os centros de inovação espalhados pelo Brasil. Reportagem Aline Dias. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Vasco vence o São Paulo e se afasta da zona de rebaixamento, Adriano. Isso mesmo, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima sexta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Bom dia. Bom dia. Vamos falar dessa vitória do Vasco que praticamente livrou do rebaixamento. É, ainda os torcedores vascaínicos, eu percebo, nessas primeiras horas, após a vitória de 12 a 0 sobre o São Paulo, que eles ainda estão com o pé no chão. Porque o Vasco... Isso é bom. É, isso é bom. E de acordo com os matemáticos, o Vasco ainda precisa de mais três pontos para ficar tranquilo, sem se preocupar com os outros. Eu tenho minhas dúvidas porque o pessoal que está atrás dele está muito ruim tecnicamente. Então, acho que nem é por tanto mérito deles, do Vasco ou até do próprio Fluminense, mas pela ruindade mesmo dos times que estão atrás. Sobre o jogo em si, ontem contra o São Paulo, eu percebi um Vasco muito mais seguro do que o São Paulo. O time do Vasco soube aproveitar o fator casa. E também a gente pode deixar de destacar, além dos gols que foram marcados pelo Andrei e pelo Iago Cachu, a excelente atuação do goleiro Fernando Miguel. Fechou tudo. Passou segurança. Passou muita segurança. O Vasco mudou completamente. A pergunta que fica é, para o próximo jogo contra o Palmeiras, no domingo, o Martins Silva vai ter condições de estar em campo. Será que o técnico Alberto Varitim vai ter peito, podemos dizer assim, para barrar o Martins Silva, que é o ídolo do Vasco? Olha, o Martins Silva em si tem um nome, um peso no Vasco, mas está meio abalado depois daquele frango dele no jogo contra o Grêmio, que ferrou e está custando até agora para o Vasco na pontuação do Campeonato Brasileiro. Então, se o Alberto Varitim decidir continuar com o Fernando Miguel, vai ser até encarado como naturalidade no elenco do Vasco. É, porque a gente observar o histórico de mudanças no futebol carioca, no histórico não ajuda muito, né? Acho que o único que foi bem sucedido foi no Botafogo. É, o Botafogo teve isso, mas há coisas que só acontecem com o Botafogo que perdeu os dois principais nomes e teve o Botafogo da base. É, eu me refiro em relação também não só ao Botafogo, mas também no Flamengo, né? Já que o Dorival Júnior, ao chegar, percebeu a boa atuação do César, resolveu deixá-lo como titular, barrou o Diego Alves, que fez biquinho e agora está saindo do Flamengo pela porta dos fundos. Verdade. E já pegando o gancho de goleiros, né? O Fluminense teve que mudar as pressas do goleiro ontem, né? O titular no jogo contra o Bahia. É, falando, e a gente abordando o Fluminense, a situação é preocupante, principalmente no sistema defensivo. Ontem, o time do Fluminense foi facilmente batido pelo Bahia. O Bahia poderia ter feito até mais gols com tranquilidade. Fala com uma preguiça o Bahia, né? Ontem. É, e os dois gols foram falhas absurdas no sistema defensivo. Uma saída precipitada do goleiro do Fluminense, que foi resultado do gol do Zé Rafael. E depois, numa toca de passes ali do zagueiro, que recuou mal e a bola, o Edgar Júnior conseguiu ganhar na dividida. E fez o gol da vitória. Esse resultado é muito preocupante para o Fluminense, apesar de estar ainda ali na 13ª posição. Mas os adversários gerados estão chegando. E o Fluminense está ficando pelo caminho. O Fluminense está deixando, né? Está muito parecido para o Fluminense. Os que hoje não vão gostar muito de 2013, né? Que ele estava no meio da tabela. Parecia que ia fazer a pontuação mínima para se segurar. Foi deixando, foi deixando, foi para na última rodada, com risco de rebaixamento, né? E... Bem sendo também uma frequência no Fluminense isso nos últimos anos. Exceto 2014, de 2013 para cá, sempre o Fluminense faz segundo turno ruins no Campeonato Brasil. E sempre ficando na zona do rebaixamento do segundo turno. E acabando ficando de meio da tabela para baixo. e com muitas sequências de derrotas. É verdade. E a próxima sequência do Fluminense é uma sequência bem desejável. Porque o Fluminense vai pegar domingo agora o Internacional às 7 horas no estádio da Beira Rio, no estúdio gigante da Beira Rio. E ele fecha sua participação contra o América Mineiro. Ou seja, vai pegar um time que quer ainda garantir a sua presença na fase de grupos da Libertadores. Ver um Grêmio e um São Paulo chegando, apesar dos últimos resultados. E depois vai pegar um time que vai estar super desesperado. Eu acho que é até tão desesperado contra o Fluminense. E a tendência de Fluminense América Mineiro, por ser a última rodada, né? Todos os jogos são no mesmo horário, ser realizados em volta redonda e não no Maracanã. Porque o Flamengo ainda está na briga do título. Provavelmente vai ficar com o Maracanã. Com certeza. Outro ponto negativo a gente abordar sobre a situação do Fluminense é a sequência de jogos que o Fluminense não sabe o que é fazer gol. Mais uma vez, o Fluminense vem passando o iBranco em relação a isso. Isso é preocupante não só para o Campeonato Brasileiro, mas também para a Copa Sul-Americana, já que quarta-feira vai ter que precisar reverter o resultado adquirido pelo Atlético Paranaense lá em Curitiba. Os torcedores do Fluminense estão olhando isso como meio copo cheio e vazio. Por quê? Como não está fazendo gols, estão achando que está guardando tudo para o jogo com o Atlético Paranaense. Ainda mais que precisa de três gols, né? Para ser classificado de forma direta. Então parece que... Para alguns tricolores, né? Estão levando assim num tom mais da brincadeira. Consideram que estão guardando todos os gols possíveis para essa partida aqui a fundamental, mais importante do ano do tricolor. É, para essa partida até contra o Internacional, pensando no jogo com o Atlético Paranaense, o Júlio César já está confirmado que não vai ter condições. Ele que você falou da lesão, né? Ele saiu com uma hiper extensão no ombro esquerdo. Ele já estava com essa lesão no jogo com o Ceará, mas o departamento médico e o jogador definiram o que poderia jogar. Então acabou que forçou e pode até perder a temporada agora. É, está pagando preço, né? Pela temporada exaustiva que o Fluminense está tendo. E é hora que ele teve trabalho, hein? É verdade. Vamos falar então da rodada que vem pela frente. A penúltima do Campeonato Brasileiro já estamos chegando enfim na reta final. Muita coisa pode ser definida já nesse final de semana. Rebaixamento, Tito? É, isso mesmo. Vamos falar então sobre jogos por jogos, né? Que a gente ainda tem tempo de sobra. Ó, teremos, abrindo o jogo, a rodada do final de semana. Amanhã temos uma partida. Outras nove partidas, outras oito partidas, melhor dizendo, vão acontecer no domingo. Na verdade, sete, porque são duas na segunda-feira. Isso, são duas na segunda-feira. Amanhã vamos ter Santos e Atlético Mineiro brigando lá na Vila Belmiro às oito horas. O jogo interessa muito mais para o Atlético, né? É, o Santos teria um interesse se tivesse ainda as chances de libertadores. Não tem mais. E agora ver como é que também vai se portar o Alvinego Praiano, né? Com o Cuca fora, né? Porque ele teve aquele princípio de infarto no jogo contra o Botafogo e está afastado, né? E provavelmente nem deva continuar na próxima temporada no Santos. É, é verdade. No domingo, vamos começar com a parte de baixo, falar de Atlético, Paranaense e Ceará. Na verdade, o duelo que está na parte de baixo, né? Que é o Ceará. E a parte de cima. E o acima do Atlético Paranaense que, além de disputar a semifinal da Sul-Americana, quer a vaguinha pela Libertadores via Brasileirão. Esse jogo, pela lógica, seria a vitória do Atlético Paranaense porque tem um time mais qualificado. Porém, temos que saber quem, que time do Furacão vai entrar. Porque o time deve, pode acabar mesclando, né? Botar mais jogadores de reservas e gente da base. porque vai poupar os principais jogadores para o jogo com o Fluminense na quarta-feira da Sul-Americana. Aham, às 5 da tarde, Miro. Vamos ter lá no Barradão Vitória e Grêmio. Mais um duelo de opostos ali. Um brigando pela Libertadores e outro brigando para fugir da Série B. A tendência também é da vitória do visitante nesse confronto. Por quê? O Grêmio, se está lutando pela Libertadores, tem um time muito mais forte do que o Vitória. E o Vitória é o pior mandante do Campeonato Brasileiro junto com o Paraná. Não vem ganhando, não vem botando medo no Barradão. E se perder, provavelmente, já vai confirmar o rebaixamento para a Série B. Agora, sem falar da parte de cima da tabela, briga pelo título. Em São Januário, Vasco e Palmeiras. O Palmeiras que está a 3 pontos de se consagrar década campeão brasileiro. Verdade. O jogo que, se foi em São Januário a confirmação do título, é curioso porque seria a segunda vez na história que São Januário é palco de um título brasileiro e nenhum dos dois seria do Vasco. Porque em 2015, o Corinthians foi campeão lá e seria mais uma festa paulista com o Palmeiras agora em 2018. E o Vasco, dos quatro brasileiros que tem, três foram no Maracanã e um no Morumbi. Exato. E no Mineirão, o Palmeiras pode até ser campeão em São Januário se o Flamengo não ganhar no Cruzeiro e Belo Horizonte. E o Cruzeiro vai vir com o time topo, com força total para fechar essa temporada brilhante do time no técnico Mano Menezes. E esse jogo é curioso porque nem Mano Menezes deve estar no comando, porque ele está ainda se recuperando do pós-operatório. E o Cruzeiro poupou todo mundo contra o Vitória, só botou no máximo o Fred de jogador com nome na partida do meio da semana porque ele está precisando de ritmo, estava oito meses parado e todas as outras principais peças foram poupadas. Até o Fábio não jogou o jogo do meio de semana pensando nessa partida contra o Flamengo. Verdade. Às sete horas da noite teremos América Mineiro e Bahia jogando lá na Independência. Esse jogo aí o América se quiser se manter vivo no campeonato precisa ganhar e não tem outro resultado que não seja a vitória. Tanto que é o Bahia que tem o Ederson Moreira que foi treinador do América por mais de um ano e o América parecia que ia ficar na primeira decisão tranquilamente estava ali no meio da tabela foi ele sair e o time despencar e parar na zona do rebaixamento. Isso. Às sete horas também lá na Arena Corinthians o Timão recebe a Chapecoense também outro duelo interessante. É, esse jogo é mais importante pela Chapecoense porque o Corinthians já está de férias e a Chape está ali conseguiu sair da zona do rebaixamento venceu o Sport na Arena Condá na última rodada e está querendo se manter fora da zona então deve tentar a vitória com tudo. E o Inter Internacional enfrentando o Fluminense no Beira Rio esse jogo o Inter que está já fora da disputa do título quer pelo menos terminar à frente do seu maior rival o Grêmio que isso é importante lá no Rio Grande do Sul e confirmar matematicamente a vaga direta na Libertadores que é um fator que importa muito na temporada dos clubes brasileiros e o Fluminense precisando da vitória para confirmar a permanência na primeira divisão. Verdade e a rodada vai ser finalizada na segunda-feira com o São Paulo Esporte no Morubi Esse jogo aí é o rei conto do Diego Souza com o Esporte agora dessa vez no Morubi e o São Paulo tentando também a vaga direta já o Esporte na zona do rebaixamento vai vir no desespero porque se perder vai continuar lá e dependendo do que aconteça pode até confirmar o rebaixamento. Verdade e Botafogo e Paraná no Engenhão? Esse jogo é um jogo mais festivo para o Botafogo porque a despedida do Jefferson a última partida dele com a camisa do Glorioso e ele está desde 2009 de forma direta no clube e vai ser a última partida dele que vai se aposentar enquanto o Paraná está ali vendo quem vai ficar quem vai sair para a próxima temporada. É isso então por hoje é só Miro Correto Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui amanhã nós voltamos com outros destaques até lá Até amanhã Adriano Dias e Miros Marçaliz Até amanhã meninos No Rio de Janeiro 11 horas 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Rio de Janeiro abre matrículas para ano letivo da Rede Municipal de Ensino Prefeitura do Rio paga nesta sexta-feira a primeira parcela do 13º salário dos servidores Inscrições para os programas mais médicos são prorrogadas para o dia 7 de dezembro Planos de saúde ressarcem 365 milhões de reais ao SUS no primeiro semestre Irã continua respeitando o acordo nuclear mesmo com novas sanções dos Estados Unidos E o Reino Unido e União Europeia chegam a rascunho de resolução para a relação pós-Brexit Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Taina Ferreira Tiago Marcolini Aline Dias E Miros Marçares Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Clévia Ferreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade